Bom, as maldas do Aço, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um unboxing. Hoje trago-vos, como vocês viram no título, para mim, a melhor panela do mundo e a melhor panela da atualidade. Para mim, claro, isto é sempre para mim. Estou no meu cup, porquê? Porque, em princípio, esta panela será para o cup e, como tal, nada melhor que fazer o unboxing neste carro. A caixa é esta, é bastante grande, portanto eu vou deixar aqui e vou abrir de lado. Vocês já vão perceber porquê que esta é a melhor panela do mundo. Deixem-me só abrir aqui a caixinha, sem rasgar os bancos do cup. Xisato! Até parece um youtuber de unboxings. Dobre-te! Agora, dobre-te! Para não bater ali na câmbra, na câmbra. Agora, dobre-te! Para baixo! Olha, podes prender aqui mesmo, no encosto de cabeça, que estás mesmo bem. Ah, pois é! Olha aqui, o que é que eu tenho aqui? Uma panela Varex de X-Force. Acho que isto chama-se X-Force Varex Exhausts. Eu e o inglês, gente, não se dá muito bem. Original, original e tem aqui o cut-out. Esta panela é o quê? É nada mais... Olha para isto, olhem para esta qualidade. Ah! Olhem para esta qualidade! Esta panela é nada mais, nada menos, que uma panela com botão de emoção embutido de origem. Tem aqui a borboleta, ou a válvula, como vocês queriam chamar, aquela coisa que abana-abana para abrir e fechar. Aqui dentro, se vocês conseguirem ver, tem... Deixa eu ver se eu consigo apontar. Tem a borboleta e, ou seja, aberto, vem direto da panela, vem, entra, tudo direto. Fechado. Faz aqui os zigue-zagues e sai aqui por um tubinho de lado que aqui tem, após fazer toda esta volta. Ah, espetáculo! Deixa-me ver o que é que traz aqui mais. Deve ser o... Traz o manual, as instruções, exatamente. Traz, pronto, lá está, traz aqui a ligação ao cut-out e ao isqueiro, se quiserem ligar ao isqueiro, se não cortam os fios e fazem uma ligação permanente. Traz o receptor sem fios, os dois comandos e aqui o receptor. Ou seja, vocês podem abrir e fechar isto fora do carro, dentro da paleta, abrir e fechar isto fora do carro. Aqui dentro tem mais o quê? Ah, tem aqui a abraçadeira, pode-se dizer assim, uma abraçadeira para prender a panela. Deixa-me ver isto aqui, isto não encaixa nada. Tem aqui a abraçadeira para prender a panela ao chassi do carro, lá a estrutura, lá na parte de baixo. Não sei se dará, possivelmente a gente deve ter que pôr aqui um ganchozinho, um de cada lado, para prender nos apoios de origem, mas isso, qualquer casa de escape, qualquer casa de escape traz. Malta, esta panela, uma coisa, não é, é barata. Ela custa 400 dólares, mais ou menos. Eu na descrição vou deixar o link do site deles. Eles têm várias panelas, eles têm panelas assim, panelas redondas, têm estas ovais, têm este sistema em panela do meio, têm este sistema, género, tipo, para pôr a meio do carro, tipo catalisador, têm mil e uma gamas, mil e uma opções, é só vocês escolherem o que mais vos agrada e o que mais enquadra, ou que vocês precisam. No cup, esta é, em princípio, a que encaixa melhor. E depois, pá, muita malta queria pôr o cut-out, aquele Ipsom e a borboleta, como eu tenho no Honda, mas não cabe, aquela estrutura acaba por ser muito grande. E isto é uma opção, pá, para mim, espetacular. Espetacular porque está embutido aqui já o cut-out, fica mesmo na final, e é espetáculo, não há problema nenhum em usar assim. É mais fácil de aplicar, é mais direto, dá a mente de trabalho, é mais tudo. Agora, como eu estava a dizer, esta panela não é barata, mas também é original, há réplicas disto no eBay, mas aquelas borboletas, estragá-la lá dentro, depois para abrir, é um 31, não sei. Não sei se será a boa opção. Esta é original da Varex, é cara, esta custa 400 dólares, mais ou menos, mais envio e alfândega. Vocês têm a opção, no site deles, pedir já com alfândega, pagarem logo a alfândega e vêm direto à vossa casa, como foi o caso, vêm direto à minha casa. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar na descrição o link deles, para vocês falarem com eles, perguntarem como é que funciona os portos, etc. Lembrando que, na minha opinião, isto é a minha opinião, isto é uma panela cara, é cara, sim senhora, mas só gastamos dinheiro uma vez. Tem cut-out, é silenciosa quando a gente quer, é direta quando a gente quer, e vai ficar espetacular. Assim que eu tiver a oportunidade, eu irei instalar esta panela. Não vai ser já, 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 já. Aliás, eu não sei quando é que vou lançar o vídeo, mas o meu cup, a minha embreagem já patina bastante, não vale a pena eu estar a pôr um escape, porque depois não posso dar um bafinho para se ouvir. Portanto, eu primeiro vou fazer a parte toda da embreagem, comprar a embreagem, mostrar-vos, etc., para pôr o carro direitinho. Por isso é que eu ainda não o filmei, porque, pá, o carro, eu ando com o carro, consigo andar dele no dia-a-dia, mas, por exemplo, terceiro, eu carrego e a embreagem solta. Está mesmo, mesmo, nas últimas. Malta, espero que tenham curtido mais este vídeo, partilhem pelo pessoal, mostrem à malta e ponderem comprar esta panela, que vai ser boa opção. Para mim, sem dúvida, é boa opção. Eu ainda vou tentar arranjar representante destas panelas cá. Foi uma coisa que eles me pediram, eles viram o meu YouTube e gostaram bastante do meu trabalho. E perguntaram-me se havia aqui alguma casa que pudesse representar isto. Eu vou tratar disso. Logo que tenha novidades, eu faço um vídeo ou faço um post no Instagram ou no Facebook, o que quer que seja, a anunciar quem cá é que vai poder representar esta marca e vender destas coisas. Está malta? Fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem e gás, melhor panela do mundo, está aqui no canal do Iori. Pois é, grande abraço. Aposto que vocês nem conheciam isto. Tchau, tchau.